Eles são todos iguais Eles são todos iguais No inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um O meu homem vai para o céu E diz que gosta de mim Ainda dá uma pra caixa Gosta de viver assim O meu vai para o inferno Porque embora não pareça Já por três vezes me pôs Dois bonecos na cabeça Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um O meu homem vai para o céu, mas que grande sorte a minha Lá em casa ele faz tudo e eu sou uma rainha O meu vai para o inferno e eu não sei se não o irai Por três vezes ele pegou, outras tantas eu peguei Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha, diabos, escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha, diabos, escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha, diabos, escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha, diabos, escolha um Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher A mulher enfrenta o frio Enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher está na política e até no futebol A mulher já é quem manda e não é mentira A amiga não adianta ser mandão Com ela não se faz farinha A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha O homem ficou para trás e já está a perder a graça Não tem tempo para a mulher, às vezes já nem abraça A mulher é o começo, mãe e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher A mulher, tal como o homem, já escolhe a profissão Há mulheres na estrada a conduzir um caminhão As mulheres lavram a terra cheias de força e vigor Lavam elas pelo monte conduzindo o seu trator As mulheres também são para o homem uma paixão Eu defendo a mulher, não tenho medo de intrigas A mulher carrega o filho nove meses na barriga A mulher é o começo, mãe e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Existe um velho de Itália em que se fala bastante Mulher ao volante, perigo constante Mas isso é mentira, eu digo ao minha gente Pesquisa realizada, diz que mulher na estrada causa menos acidentes Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo é a mulher Nós cá somos as bombocas, aqui em qualquer lugar Onde houver um português, nós lá estamos a cantar Dizem que somos bombons, corremos todo o país Nós cantamos e queremos ter toda a gente feliz Bombocalmania, a moda pegou Bombocalmania, a malta gostou Bombocalmania, vai eu praticar Bombocalmania, não irá parar Gostamos de estar em palco Seja lá onde for Cantamos para toda a gente Com ternura e muito amor Cantamos pelo mundo fora Com a voz do coração E quando cantam connosco É carinho que nos dão Bombocomania A moda pegou Bombocomania A moda gostou Bombocomania Veio para ficar Bombocomania Não irá parar Bombocomania A moda pegou Bombocomania A moda gostou Bombocomania Veio para ficar Bombocomania Não irá parar Bombocomania Bombocomania Obrigado.